Então todos vocês aqui presentes hoje, sintam-se beijados e abraçados Pra vocês, essa se chama? Pra você, minha querida, eu vou puxar aqui, assim, um, dois, três, vai! Eu canto pra vocês, escute o ponte, eu menino a te fazer Sete tudo que eu sinto por você E as vezes menina, quando eu tiver A gente me sentindo, ensino pra você E eu vou voar pra algum lugar com você Com você, pra te reencontrar E te dizer Timber, abre, faz parte do meu jogo E vai feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco Do teu olhar, do teu olho e dizer A você Eu vou voar pra algum lugar com você Eu vou voar pra algum lugar com você Com você Pra te encontrar Se dizer Que é aqui Faz parte do meu jogo Me faz feliz Poder te ver de novo Vou te mostrar Se falta muito Vou pro teu olhar Do teu olho e te ser